É na infância que muitas crianças começam a demonstrar suas incríveis habilidades. Enquanto a maioria das crianças como estão desenvolvendo, aprendendo a falar e a se relacionar com o mundo no tempo que se é esperado para cada fase da vida. Outras, no entanto, superam as expectativas desde muito cedo e chamam a atenção para suas capacidades acima da média. São as chamadas superdotadas. Crianças com inteligência privilegiada conseguem tais feitos, que muitas das vezes pessoas adultas não conseguem esse tipo de coisa. No auge do seu desenvolvimento, são capazes de alcançar grandes coisas e grandes vitórias. Elas sobressaem no aprendizado de linguagens complexas, campos de estudo, restritos e habilidades em partes em questões de lógica e raciocínio. É claro que em todo o mundo existem várias crianças com essas capacidades. Mas hoje nós do canal Fulcrosidades temos que trazer 7 crianças que possuem super inteligência. Mas antes de começar esse vídeo, vai deixando aquele teu valeu, se like, subscreva-se no nosso canal e não se esqueça de marcar o sininho das notificações. E também adressar que o Nicolás ainda está a tratar alguns assuntos, ultimamente ele ainda é muito ocupado e sem tempo para fazer os vídeos. E para evitar qualquer canal ficar sem vídeo, eu decidi fazer esse outro vídeo. Isso é mais de longas? Bora para o vídeo. Olá pessoal, eu chamo o Nicolás. Aqui é o Nicolás. E a primeira criança com super inteligência é chamada Holgang Amadeu Mozart. Holgang Amadeu Mozart, ou apenas Mozart, foi um influente compositor austríaco do período clássico. Ele demonstrou suas habilidades musicais incríveis e fenomenais na sua infância. Aos 3 anos, ele foi considerado o gênio da música. Ele foi considerado uma das pessoas mais, mais, mais na música. Ele tocava o clavicórdio e em 6 anos, ele havia escrito uma música que deveria se tornar a sua primeira composição musical. E aos 8 anos, compõe a sua primeira sinfonia e aos 12 anos, finalizou a sua primeira ópera. Vocês devem analisar, essa criança é muito inteligente. Com seus 6 anos, já fazia algo que o homem só precisaria de 20 ou 25 anos para conseguir. E com seus 12 anos, ele já conseguia fazer algo que mesmo seu pai não consegue fazer. Ele até agora nunca fez esse tipo de coisa. Em segundo lugar, temos o William Rowan Milton. As crianças superdotais são mais conhecidas na parte da inteligência. Na parte da música, são poucas crianças conhecidas. Para as pessoas conhecem crianças com uma inteligência muito mais do que o normal. Por exemplo, se você assistiu o cerado do Young Shadow, você sabia que aquela criança era muito inteligente, era uma pessoa que sabia muita matemática. E aquele cerado só baseado em fatos reais. E o William foi um grande matemático, físico, astrônomo irlandês. Mesmo ele ter ido para o caminho da matemática, o William, quando criança tinha um excepcional talento com as línguas, ele conseguia falar várias línguas. Ele conseguia se adaptar a um determinado país que não fala a língua dele. Entre os 5 e 7 anos, ele já dominava o grego, o latim e o hebraico. E aos 3 anos, ele já falava 13 línguas diferentes. É como se quando ele nasceu com um ano, aprendeu a primeira língua com o segundo ano. Até os 3 anos, ele aprendeu 13 línguas diferentes. Ele aprendeu as 3 línguas diferentes entre o clássico e o moderno. E aos 15 anos, ele fez algo que muitas pessoas não conseguiram fazer. Ele descobriu o eris do francês, matemático, la pense. Antes dele terminar a sua carreira na universidade, ele foi nomeado professor de astronomia real da Irlandia. Como vocês veem, esse nome de William, se você quer para o professor ficar inteligente, dê a ele o nome de William. Porque em terceiro lugar, temos uma outra criança super dotada, chamada de William James Cidson. William James foi uma notória criança prodígio norte-americano. Foi considerada uma das crianças com mais consciência intelectual que já existiu. Com uma pontuação entre 10, 50 e 30. Por incrível que parece, ele aprendeu a ler sozinho. E aos seus 8 anos, ele já era fluente a 8 línguas diferentes. Ele era como a primeira criança prodígio. Que com os 3 anos, já havia aprendido 13 línguas. E esse com os 8 anos, já havia aprendido 8 línguas. E essas 8 línguas são o latim, o francês, o grego, o alemão, o hebreu, o turco e o armênio. Sendo que aos 7 anos, ele fez uma marca muito histórica. Ele escreveu 4 livros originais. E foi um dos alunos mais jovens a chegar na faculdade. Com apenas 8 anos de idade, ele já estava na faculdade. E você com os 8 anos de idade, fazia o que? Ficava a brincar de roubar coisas em casa dos outros. Ou brincava de fazer carinhos de ferro ou algo assim. Quando ele com os 8 anos, já estudava coisas que você nem imaginava estudar. E você até agora, com os 25 anos, não consegue estudar essas coisas. E você com os 8 anos de idade, fazia o que? Apenas com seus 11 anos de idade. E em 4º lugar, temos um coreano chamado Kim Wung Wong. O super género coreano Kim. Com seus 2 anos, ele já conseguia ler e falar japonês, inglês, alemão e o próprio coreano. Muitas pessoas acreditam que ele é uma pessoa que tem um QI mais alto do planeta Terra. E se enverte, ele é uma pessoa muito mais inteligente que o Albert Einstein ou o Pitágoras. Ou entre esses físicos e matemáticos que você conhece. Ele resolveu problemas de matemáticos complexos. Entre os 3 e os 6 anos, ele foi convidado para as aulas de faculdade de Yang Hang. Yang Hang. É um nome meio complicado. E em 5º lugar, temos nada mais que nada menos que o Robert James Fischer. O Robert James foi o melhor jogador de xadrez de todos os tempos. Se você não sabe que gosta de jogar xadrez, tem que se inspirar mais nesse prodígio chamado Robert James. Se ele é considerado um dos melhores, é porque ele superou a pessoa que fez xadrez. E muitas pessoas se perguntam, a pessoa que fez xadrez, será que sabe jogar xadrez? É claro, eles sabem. Só não sabemos se ele é melhor. E aos 14 anos, ele atingiu uma marca histórica. Ele conseguiu vencer um campeonato de xadrez. E no ano seguinte, ele quebrou o recorde e se tornou o mais jovem mestre de xadrez internacional com apenas 15 anos de idade. Vocês entenderam, com apenas 15 anos de idade. Ele já era mestre do próprio xadrez. Ele já era considerado xadrez, em outras palavras. Na idade, ao atingir tal filho, ele até poderia ser considerado a criança prodígio. Mas eu com certeza, um adolescente prodígio acima da média. E em sexto lugar, temos o Michael Kenner. O Michael, com 14 meses, ele disse as suas primeiras palavras. Com 14 meses, entenderam, ele começou a falar a algo. Tipo, mamá, papá, algo que você fez com os dois ou um ano. Há pessoas que são muito retardadas, que começaram os dois anos a falar. Mas ele, com apenas 14 anos, conseguiu pronunciar as suas primeiras palavras. E aos 6 anos, ele disse ao seu pediatra, que tinha uma infecção na oreja esquerda. Com 6 anos, ele já falava com o pediatra. Ele dizia, ei, eu tô mal, é que eu tenho uma infecção na oreja esquerda. Tens que me ajudar. O pediatra ficava maduro como essa criança já sabe dessas coisas. Com apenas 6 anos de idade. Uma coisa aqui, pra que a pessoa se soubesse dessa coisa, tinha que ir pra faculdade. Ou tinha que ver muitas coisas pra saber disso aí. O mago aos 10 anos de idade, foi considerado uma das crianças mais inteligentes do universo. Com os seus 10 anos, ele se formou no ensino médio. O fato do que levou ele a entrar no livro do Guinness. Eu tenho certeza que você não é uma pessoa inteligente, mas pretende entrar no livro do Guinness. Seja a pessoa mais velha acabar o ensino médio. Essa é uma boa dica pra você entrar no livro do Guinness Book. Esse é um desreio que até hoje ninguém conseguiu atingir. Aos 12 anos de idade, que é uma idade que várias pessoas acabam o ensino médio. Na verdade, ele acabou a faculdade. Ou melhor a universidade. E em 7º lugar temos o Gregor Smith. Gregor Smith nasceu em 1990. Ele aprendeu a ler com apenas 2 anos de idade. E aos 10 anos, ele se matrucou na faculdade de ciências e matemática. E não é isso só. Ele também se matrucou na faculdade de história e biologia. E por incrível que pareça, com 16 anos, ele já tinha um doutorado de engenharia espacial, matemática, relações internacionais e biomedicina. Vocês não entenderam bem. Com 16 anos, ele já era doutorado. Ele não era licenciado. Doutorado. Ele já havia feito algo que uma pessoa poderia ficar cerca de 32 anos para conseguir esse tal fato. Ele com 16 anos, ele já havia feito 4 doutorados. Entenderam 4 doutorados. Esse foi um currículo e tanto. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. E se você achou que uma pessoa que também está na mesma linhagem com esses nudes, ou você conhece alguém que está na mesma linhagem. Comenta aí nos comentários o que você acha desses nudes. O que você mais acha desse que conseguiu 4 diplomas de doutorado com apenas 16 anos de idade. E também comenta quais são os outros cães que vocês conhecem que têm essas habilidades especiais. Pode não ser nas partes escolares. Pode ser uma habilidade no desporto ou algo assim. Deixa aquele valioso legal e fica à espera do próximo vídeo. Tchau. Tchau.